A fumaça preta e densa foi registrada por moradores. Nesse vídeo, ainda é possível ver as chamas altas. O incêndio foi em um galpão de materiais elétricos que fica na Avenida Guarujá, no Jardim Atlântico, região sudoeste da capital. Luciene conta que acordou depois de ouvir o barulho de uma explosão. Eu saí chorando, gritando a minha mãe, que como eu moro do outro lado, a minha mãe no outro, eu saí gritando a minha mãe, mãe, a F8 está pegando fogo, pegando fogo. Eu fiquei desesperada. Porque eles são vizinhos nossos há muitos anos, você era cliente da gente no restaurante. Então me dá dó. Os funcionários foram pegos de surpresa quando chegaram para trabalhar. Muitos estavam abalados e não quiseram falar sobre o que aconteceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, 35 homens e 13 viaturas atenderam a ocorrência. Mais de 40 mil litros de água foram gastos no combate às chamas. Uma escada a Magiros ajudou a conter o fogo e no trabalho de rescaldo. Não houve registro de feridos. Inicialmente foi um galpão de materiais elétricos, muita lâmpada queimando, fio. É uma carga de incêndio considerável. O rescaldo é uma parte que demanda mexer em muita carga de incêndio, eliminar que os focos voltem, né? E a estrutura vai ficar aberta, então eliminar que o vento possa levar em algum outro local. E a gente avaliar também a estrutura. A notícia do incêndio chegou para o Corpo de Bombeiros por volta das seis e meia da manhã deste sábado. Rapidamente, várias equipes de diferentes batalhões vieram aqui para o galpão para combater as chamas. A vizinhança foi orientada a deixar as casas por causa da fumaça, que é tóxica. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, parte do prédio será interditada. A estrutura ficou comprometida e o teto de gesso desabou. A parte mais comprometida é a parte do galpão, onde estava o material elétrico. O calor que levou compromete a estrutura da parte administrativa, porque não tem laje. Então, soma o calor, a fumaça, né? A gente teve concreto estourado. E a gente acha melhor ficar interditado parcialmente, até ter uma segurança melhor. O dono do galpão não quis gravar a entrevista, mas contou que o prédio tem 1.200 metros quadrados e tem seguro. Ainda não se sabe o que causou o incêndio e nem foi possível calcular o prejuízo. Uma perícia será feita no local.